Olá, boa tarde, Pedro. Ô, Pedro, você chama Pedro porque você nasceu no dia de São Pedro? Hã? Ah, então esse mês é o aniversário. Olá, Shirley. Boa tarde, Maracuã. 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 Caramba. Ô, Pedro, liga pra minha casa, vem aqui, põe a... Vem cá, Pedro. Nós vamos falar do Maracuã. Maracuã. Liga lá pra minha casa e fala com a Quitéria, põe ela no ar. Peraí, gente, que eu tô dando aqui o telefone da minha casa pro Pedro. Então, ó, Pedrão, Quitéria. E põe ela no ar, tá? Bom, hoje a gente vai falar do mês de junho. Seja bem-vindo junho, seja bem-vindo, né, esse mês de tanta festa, esse mês de tanta alegria, festa junina. Mês de junho é dedicado a Cosme, Damião e Dom, ok? Então, este mês, nós temos que agradar todas as crianças do universo. Ou seja, nós temos que dar balinha pro monte... A gente sempre tem que dar balinha. Mas aí a gente tem que dar balinha pro monte de criança, porque esse mês é consagrado a Cosme e Damião. Legal? E eu vou dar algumas... Eu vou dar três simpatias hoje, porque assim... São Pedro, é dia de São Pedro. Quem é São Pedro, gente? É Xangô. É a Justiça. E quem é São João? São João, pra mim, é São João mesmo. E a gente vai pedir o quê? A gente vai batizar de novo esse mês. A gente vai batizar, se batizar de novo. Uma simpatia, como se a gente estivesse recebendo um novo batismo. E depois, ele, Santo Antônio, que na Umbanda e no Candomblé, é considerado Exu, porque Exu cuida o quê? Cuida das portas, né? Cuida da entrada das casas da gente, não permitindo que nada de ruim aconteça. Então, Santo Antônio é o santo casamenteiro e eu preparei uma simpatia pra vocês, já já vou passar. E Santo Antônio é maravilhoso, porque assim, olha, dia de Santo Antônio, né? Dia 13, eu, por exemplo, eu vou com certeza, eu vou pedir pra que vocês também façam. Eu vou doar pão o dia todo. Então, é assim, fila de pão. Eu vou comprar um saco, dois sacos de pão, de pãozinho, e a gente vai doar nesse dia de Santo Antônio. Vamos fazer comigo, né? Porque Santo Antônio, ele estudou no mosteiro e toda época, não só de aniversário, conversar dele, toda época de alegria da vida dele, que ele podia, o que ele fazia? Ele doava pão. Por isso que a gente fala do pãozinho de Santo Antônio. O que eu quero dizer, antes de mais nada, é que não adianta nada a gente agradar a todos os santos se a gente não entende por que ele tá agradando, né? São Pedro, esse maravilhoso, eu tenho loucura pro São Pedro e eu morro de medo de São Pedro. E vou explicar pra vocês por quê. Pra você que é da Umbanda, do Candomblé, ele é considerado o santo da justiça. E considerado o santo da justiça, o que que acontece? Se você chegar pra São Pedro, ou Xangô, tanto faz, a nomenclatura hoje mesmo, minha filha, a cabala dele é doze. Então, você deve orar toda quarta-feira, que é o dia dedicado a ele, a cabala, qual é a cabala, o número dele? Doze vezes o Pai Nosso, pedindo pra quê? Que haja justiça na tua vida em determinado assunto, ou que você ganhe um processo na justiça. Tá, só que São Pedro, que é Xangô, ele vai olhar bem primeiro pra ver se você merece. Vamos que você fale assim, olha, eu quero justiça porque minha irmã me xinga muito. Só que São Pedro vai ver se a tua irmã tem razão ou você. E ele vai dar justiça pra quem merece. Ou seja, o teu tiro pode sair pela culatra. Deu pra entender? Quer dizer, não é um santo de brincadeira. Tanto que o Exu, que acompanha São Pedro, é marabô. Vai brincar com o seu marabô. Você que é da Umbanda do Candomblé, sabe do que eu tô falando. Eles são os santos da justiça divina. Já, já eu falo mais. Deixa eu colocar a Quitéria, que trabalha comigo no ar. Quitéria! Oi, Dona Márcia! Olá, Quitéria! Quitéria tá aqui no ar, no nosso programa. Tá fazendo minha jantinha aí, Quitéria? Tô sim, já terminei de fazer, já. Conta do Manacobi, o que aconteceu, aquele vidro que eu te dei. Ah, depois que a senhora me deu aquele que eu comecei a tomar, é maravilhoso. O que aconteceu, Quitéria? Eu sentia muita dor de cabeça, passou. Eu não conseguia dormir bem. Agora eu estou dormindo maravilhosamente bem. E você? É, varizem, minhas varizem doíam. Depois que eu tomei, não sinto mais nada. Ó, eu queria que você entrasse, porque eu achei muito legal esse teu testemunhal. Eu acho que todo mundo tem que comprar Manacobi. Tem que tomar. É. E aí você já vai ganhar mais um, só por conta disso que você fez, né, Quitéria? Não vai, pode trazer, que eu vou tomar. Não é não, Chile? Na quarta-feira eu já trago outro pra Quitéria, Marcia. Ó lá, a Chile já vai te trazer outro, tá bom, Quitéria? Tá bom, é maravilhoso. Todo mundo deve tomar. Um beijo, meu amor. Até amanhã. Quitéria é como se fosse filha, né? Porque, na verdade, fico eu e ela, e o irmão dela é o faxineiro, então ficamos em família. Eu amo a Quitéria, amo a filhinha dela. E eu dei pra ela metade, eu ganhei um vidro, eu dei metade. Falei, ah, Quitéria, vamos dividir? E pra mim, vocês sabem, né, que eu, pra mim foi maravilhoso no sentido de, é, eu tinha, eu tinha um problema enorme com pressão alta. Acabou, né? E a Quitéria veio me contando, ela falou, dona Marcia, pelo amor de Deus, o que que é isso que a senhora me deu? Eu falei, Manacobil. Vocês fiquem atentos que já já a gente vai dar o telefone pra vocês e onde vocês podem achar o Manacobil. Mas vamos lá. Voltando a São Pedro, o dia de São Pedro é dia 29, né, Pedro? Dia 29. Dia 29, você vai fazer o quê? Vai orar, abre a Bíblia, no Salmo 5, deixa a Bíblia aberta, pega o teu caso na justiça, escreve num papel o número, pede pra que São Pedro resolva logo esse teu processo na justiça em nome de Jesus e coloque no Salmo 5 da Bíblia. Mas vai deixar aberto no dia de São Pedro. Aí você vai orar, repetindo, 12 vezes o Pai Nosso. A cabala de Pedro é 12. E aí você vai pedir pra sair logo o teu processo. E vai pedir também pra um monte de coisas que você acha que sejam de injustiças na tua vida. Né? Eu já disse, tome cuidado porque ele vai fazer o certo. Então, peça o que é de Deus e o que é correto. Esta é a nossa simpatia do mês pra São Pedro. Bom, vamos lá pra simpatia de Santo Antônio. Dia 13 agora é Santo Antônio. Vamos lá, pessoal? Lápis e papel na mão. Santo Antônio. Mulherada que quer casar. Isso vai estar no meu Facebook mais tarde. Ai, aliás, o pessoal do Facebook, do Brasil inteiro, quer o telefone pra entrar ao vivo aqui. Deixa eu passar. 30, 16, 17, 64. 30, 16, 17, 65. Bom, dia 13 eu acho que todo mundo devia comprar um saco de pão e distribuir. Sabe? Pelas ruas. Como Santo Antônio fazia. Dia 13. O que você vai fazer? Você já vai fazer o seguinte. A gente pode fazer até o dia 30 desse mês. Então, a gente vai trabalhar com Santo Antônio pra casamento, pra que venha logo um casamento, até o dia 30 agora de junho, ok? Pode ser amanhã, depois. Você vai entrar no meu site? Sinceramente, você tem que entrar na... Como é que chama, meu Deus? Na loja virtual, tá? Lá tem uma taça de champanhe, juro por Deus que é a coisa mais linda. É de vela. Tem a incolor e a vermelha, ok? Vocês vão juntar as duas taças. Elas estão preparadas pra você que quer um amor. Eu preparei, é lógico que eu energizei as taças. Então, você vai juntar a vermelha e a incolor. Você vai pegar uma fitinha branca de 13 centímetros, vai amarrar, vai grudar as duas e amarrar com 13 nozinhos. Então, são 13 centímetros de fitinha, duas taças de champanhe, que não é champanhe, né? Não são champanhe, isso é em velas, que a gente tem no site. Gente, vocês liguem lá, que eles vão fazer uma oferta. Eu não sei o preço, tá? Mas eu sei que hoje vai ser barato. As duas taças. Você junte, dá 13 nozinhos. Embaixo da taça, você vai escrever 13 vezes o seu pedido. Peço pra Santo Antônio que neste mês, que durante esse mês, ore por mim, trazendo a minha alma gêmea, a minha alma idêntica pra mim. Urgentemente, pra que eu possa me casar, ok? Vocês vão colocar esse papelzinho embaixo das duas tacinhas. Vão acender as tacinhas ou às 13 horas, que é a hora de Santo Antônio, ou às 21 horas. Pode pôr em cima da geladeira, tá, gente? 13 horas ou 21 horas. O pedido embaixo, as duas tacinhas em cima, amarradinhas com a fitinha branca. E acende e deixa lá. Eu duvido que em 13 meses, você já não vai estar com o teu amor pra você poder casar. É bárbara essa simpatia. Acho sensacional. Nós trabalhamos em cima, nós pedimos orações e energizamos as taças, especialmente pra você, que deseja um companheiro. Então, é uma taça vermelha e a outra taça em color. Às 13 horas ou às 21 horas. Você não vai perder essa simpatia do mês de junho, dedicada a esse santo maravilhoso, que é Santo Antônio. Quem que não quer casar? Pra você adquirir as suas tacinhas, 3711-0180 ou no meu site, na loja virtual, www.marsiafernandes.com.br. Vamos atender o ouvinte, Pedro? Eita. Alô? Mais um, Pedro. Alô? Alô? Quem é? Márcia, é a Flávia. Tudo bem? Tudo bem. Flávia, de onde? É, de São Paulo, Itaquera. Flávia, do quê? Eu quero perguntar pra minha mãe, Márcia. É, nome da mãe. Exelina Ramalho da Silva. Ah. É, data de nascimento, 29 de 5 de 1959. Pode fazer a pergunta. Ela quer saber referente amor, Márcia, se ela ainda vai casar novamente. Ela é viúva ou o que que é? Ela é viúva. Já faz um tempão. Ai, que pena. Mas eu não vejo tua mãe casada de novo, Flávia. Em todo caso, fala pra tua mãe, às 21h15. E você que tá me ouvindo, que deseja um amor? 21h15. Ou faça a taça, as taças de Santo Antônio, meu Deus, pra ele trazer logo esse amor. Às 21h15, todos os dias, rezar o Salmo 111. Eu recebi uma carta aqui, vou responder da Di Leide, Cleide da Silva, lá de Pernambuco. Di Leide, um beijo pra você. Caetés. Querida Márcia, nós adoramos você, obrigada. Ela quer saber quando vem a aposentadoria. Daqui a 40, não. Daqui a seis meses você tá com a aposentadoria. Quer saber do esposo? Não, aí ela deu o nome do esposo, está desesperada porque tá desempregada. Infelizmente, só daqui, esse tempo que eu te dei, seis meses. Problemas de saúde. Banho de água de anil. Tá? Um beijo pra você. E reze o Salmo 5 pra receber mais rapidamente isso. Mais um ouvinte. Alô. Alô. Alô, quem é? Márcia. Oi. É o Paulo. Paulo do quê? É Paulo Vitor de Freitas. É. Doze do meia quatro. Tá falando de onde? A parte espiritual. Tá falando de onde, Paulo? São Paulo. O que você quer saber? Oi? O que você quer saber, Paulo? A minha parte espiritual. É, a tua parte espiritual. Você sabe que você tem uma mediunidade maravilhosa de transporte. Deverá tratar disso. Fazer imediatamente um curso de médiums que a gente tá precisando de médium como você, tá? Um grande beijo. Mais uma cartinha que eu recebi aqui de Abaré, Bahia. Alessandra Rodrigues. Obrigada por gostar de mim. Ela é libriana. Você quer saber sobre minha espiritualidade? Meu Deus, você é médium, clarividente e de cura. Então, faça um curso de reiki com a gente, tá, Alessandra? A gente vai ter em agosto. Aí, ela me deu o nome do Igor de Carvalho. Tem encosto? É, na verdade, ele tem encosto, sim. Ele vai ter que fazer mais 16 banhos de boldo. Toda sexta-feira. Você vai ver como ele vai melhorar. Beijo pra você. Pra vocês todos aí do Brasil. Um grande beijo. É, a gente tava falando dos santos, né? Dos santos desse mês. Então, a gente tem Pedro. Já falei de São Pedro. Santo Antônio. Já dei a dica do amor. Gente, vocês não vão perder fazer a simpatia do homem aí, do Santo Antônio, pra ele trazer exatamente esse mês o amor que tá escondido de vocês. Acho sensacional. E daqui a pouco, eu vou dar pra vocês uma forma de vocês estarem se batizando de novo, que eu acho sensacional, sabe? Você que não foi batizado, você que quer se batizar, você que quer receber a bênção do Divino Espírito Santo de novo, é no dia de São João. Então, já vamos aproveitar e vamos passar. No dia de São João, eu acho que todo mundo deve ter em casa um oráculo. Se você não tem, olha, que seja num banquinho. Abra uma bíblia, tenha sempre uma velinha branca, com a bíblia aberta, compre uma florzinha bem bonitinha e coloque lá. Coloque as suas pedras energéticas. A gente sempre tem que ter pedra no nosso oráculo. E, gente, oráculo é o cantinho onde a gente tem que rezar todos os dias. É como se a gente tivesse uma igreja dentro de casa. Ai, Márcia, mas eu moro num lugar pequenininho. Gente, pega um banquinho e coloca em cima. Ah, põe em cima da geladeira. Faz ter oráculo em cima da geladeira. Em cima da geladeira, para de pôr pinguim. Põe um oráculo. Então, assim, põe em... Eu tenho... Ah, bom, o que eu tenho de imagem não está no Gibi de Santos. Então, veja quais são os seus santinhos protetores, quais são os santinhos que vocês gostam. Coloque em cima da geladeira. Coloque uma Bíblia aberta. Coloque um terço, eu acho sensacional, em cima da Bíblia. E vai ali fazendo os seus pedidos. No dia de São João, você vai pegar um copo branco. Qualquer copo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vai encher de água. Vai orar dez vezes, que a cabala de São João é dez. O Pai Nosso. E vai pedir para que ele venha energizar aquela água com o Divino Espírito Santo. Para que ela realmente batize novamente todas as pessoas que moram naquela casa. Para que o Divino Espírito Santo estejam presentes naquela água abençoada por ele. Então, vocês vão deixar a água dia 24, dia de São João. Isso é falso. Não me engano, acho que é dia 24 mesmo. Aí você vai deixar aquela aguinha. No dia 25, ao invés de dar para todo mundo beber, um sai mais cedo, outro sai mais cedo. Não precisa. O que você vai fazer? No dia 25, você vai colocar na comida do pessoal. O pessoal vai comer o arroz, o feijão. Põe ali, que seja uma colherzinha de arroz, já está bom para mim. Aliás, se você quiser fazer pão com essa água, melhor ainda. Mais santificado fica. Então, a gente já deu a simpatia de Santo Antônio, de São João e de São Pedro. Existe no meu site uma cabala chamada A Cabala da Justiça. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Ah, eu acho. Quem tem problema na justiça, faça aquela cabala, porque ela é consagrada. É só entrar no meu site que você vai ver. Vamos atender mais um ouvinte? Alô. Alô. Quem é? Oi, Érica. Érica do quê? Érica Renata Petrocini. Petrocini? Petrocini. Data? 16 de 8 de 75. Pergunta. Márcia, eu gostaria de saber a respeito do meu emprego. Eu tenho trabalho, faz 16 anos numa empresa. Gostaria de saber se continuo na empresa, se eu saio e abro alguma coisa própria. Eu acho que você é bem-vinda onde você trabalha, porque a tua inteligência é acima da média. E você não se esqueça de ancorar São Pedro esse mês, porque ele é seu santinho, pelo amor de Deus. Põe uma velhinha para São Pedro esse mês. Eu acho, sim, que o ano que vem só, em fevereiro, você vai colocar um negócio, porque você está perdendo tempo. Você veio para ter dinheiro, e assim será. Tá? Um beijinho para você. Mais uma ouvinte. Alô. Alô. Quem é? É a Vivian. Vivian do quê? Vivian Regina de Souza. Data? 28 de 11 de 79. Pergunta. Então, Márcia, eu gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com a casa que eu moro. É o número 6 que a libido, assim, acabou de tudo. É, eu estou ouvindo um barulho no Santa, é, é, linha cruzada, ela lá. Vivian é assim, casa 6 é terrível. Você pode ver esse ritual de limpeza, você pode ver esse ritual de limpeza da casa 6 imediatamente no meu site, www.márciafernandes.com.br. Acho que você deve fazer, sim, acho que você deve fazer, sim, a limpeza para que você melhore. Um grande beijo para você, e não esqueça de acender uma velinha para Santa Ana, a sua santinha aos sábados. Bom, vamos falar de um produto maravilhoso, bom, não preciso nem falar, porque eu já dei, a menina que trabalha em casa já deu testemunho, eu estou dando o meu, as nossas dores passaram. De verdade, com o quê? Eu acho que os 10 comprimidos primeiros, bom, a dor já passou. É sensacional, não é remédio, porque a base é fitoterápico, é sensacional, e eu quero saber onde ele age, minha querida. Boa tarde, Márcia, vamos começar aqui passando o nosso telefone, 011-4858-0526, esse é o telefone onde você encontra o Manacobil, então a gente vai chamar a atenção agora de você que está em casa, está ouvindo as dicas da Márcia para cuidar aí da parte espiritual, para ter uma vida melhor, e tem que cuidar da saúde também, né Márcia? Vamos mandando um beijo lá para a Quitéria, adoramos o seu depoimento, e vou pedir também, Márcia, para você mandar um beijo para a Alcídia de Itapevi, que usou, em seu nome, falou que confiava muito na Márcia, usou o Manacobil e se sentiu muito melhor. Como é que ela chama? Alcídia de Itapevi. Alcídia, um beijo para você, é sensacional mesmo, porque eu usei e eu acho maravilhoso. Então você que está em casa, que está sofrendo com cansaço excessivo, estresse, quanta gente, né Márcia, reclama com a gente, ai não consigo levantar, não tenho disposição, vivo cansada, não consigo dormir, como era o caso da Quitéria, precisa conhecer o Manacobil, porque ele vai agir limpando o sangue, melhorando a circulação, trazendo qualidade de vida. Para você que está em casa, que sofre com vasos, varizes, colesterol, diabetes, pressão alta, Manacobil age fazendo a limpeza do sangue, ajuda a melhorar a imunidade do corpo, com essa mudança de tempo, muita gente que sofre com problema de garganta, enxaqueca, conheça o Manacobil, utilize o Manacobil no seu dia a dia, porque ele vai melhorar a sua saúde, vai te trazer qualidade de vida. Então faça como a Márcia, como o filho da Márcia que sofria com a enxaqueca, teve uma melhora e conheça os benefícios do Manacobil no 0 operadora 11, 48, 58, 0526, chega de sofrer com os problemas da má circulação, chega de sofrer com as dores. Quem ligar hoje, Márcia, tem uma promoção bem especial, falando em nome da Márcia, da Rádio Mundial vai garantir 50% de desconto, tem a entrega imediata, o frete é grátis, você escolhe a melhor forma de pagamento, pode ser através do cartão, folhas de cheque só para 60 dias, a vista tem um desconto maior. E olha, Márcia, eu sei que é o mês dos namorados, eu sei que é o mês do amor aí, inclusive o Manacobil ajuda aí, você casal, você homem, você mulher que sofre com a dificuldade sexual, Manacobil, a gente quer prolongar a promoção do óleo, Márcia, ainda tem o óleo para a gente dar de presente para quem ligar hoje? Nossa, ainda tem sim, gente, vai ganhar é? Vai ganhar de presente, adquiriu o Manacobil, vai ganhar de presente o óleo de pitanga. Ô gente, é só entrar no meu site para você dar uma olhada, o Manacobil está dando de presente o nosso óleo de pitanga, é um óleo de corpo, o que ele faz? Você vai atrair olhares, amores e fãs, você vai sair andando e os homens todos te olhando, ou vai sair andando e as mulheres todas te olhando. Além do Manacobil ser maravilhoso, ainda ele dá para você de presente o óleo de pitanga, sensacional, telefone. Sensacional, 0 operadora 11, 48 58 0526, liga, aproveita o comercial, tire maiores informações sobre o Manacobil, 48 58 0526. 48 58 0526, beijinho para você, Chile. Bom, e agora antes dos comerciais, a gente está fazendo hoje, né, também, logicamente que todo mundo vai querer as taças de champanhe maravilhosas, de velas de champanhe, é só ligar lá, a vermelha e a incolor. Mas a gente está fazendo também o nosso sabonete anti-inveja, todo mundo tem que tomar banho com aquele sabonete, com capim, limão e outras ervas, ele custa 20, hoje está 2 por 30, preste atenção, 2 por 30 e você ganha um bárbaro de um amuleto contra inveja, você escolhe. Ou você ganha a pulseirinha vermelha de pimenta, ou você ganha o tercinho, você que sabe. Então, assim, 2 sabonetes anti-inveja, por 30 reais, mais um amuleto anti-inveja. É só ligar 3711-0180 e o povo está lá para você fazer teu pedido. A gente está querendo que todo mundo saiba que a inveja é alguma coisa como que pior do que magia negra. Inveja, gente, da gente, quem tem, infelizmente, são as pessoas mais próximas, elas ficam olhando para a gente, ao invés de só admirar, não, elas querem ser a gente, elas querem as coisas da gente, elas atrapalham qualquer um. Tem a história de queimar lâmpada, tem a história de você cair, tem a história do seu lado esquerdo doer demais. Nossa Senhora, a inveja é muito triste. Eu não me conformo como tem gente com tempo para ter inveja. Sabe, admirar uma coisa bonita é uma coisa, agora, querer ser a pessoa, meu Deus do céu. Vocês acham o que aconteceu com aquele coitado do Luciano Huck e a mulher dele e os filhos? Tem ideia, a inveja que tem em cima daquele casal? E, assim, pensem o quanto eles estão em energia boa para não acontecer nada, absolutamente nada. Mesmo assim, quebraram dois ossos, né? Então, eles conseguiram eliminar o quebranto. Mas era muito grande, né, gente? Era tão grande que caiu um avião. Você imagina a tua inveja atrapalhando a tua vida? Você perde emprego, você fica mal-humorado. Ai, é uma energia vermelha na tua casa. Por isso que eu peguei os sabonetinhos, os dois sabonetinhos anti-inveja, para você tomar banho, por 30 reais. E, juntos, você pode escolher ou a pulseira anti-inveja, que eu adoro, de pimenta, ou o tercinho. Você que sabe. Além de você pagar mais barato os sabonetes, você ainda hoje vai ganhar o amuleto. E, obviamente, que é tudo energizado pela corrente médica do doutor Bezerra de Menezes. Telefone 3711-01-80. Manacobil 4858-0526. Nós vamos para os comerciais e voltamos já, já. E hoje eu vou estar aqui dando para vocês um monte de simpatia desses santos maravilhosos. São Pedro, Santo Antônio, São João. Tem uma coisa aqui, acabou de chegar uma carta para mim, da menina aqui, é Pâmela Gabriela Sanches Correio. Um beijo para você. Pâmela, você tem problema com o pai, você vai ter que fazer a Hora da Misericórdia 16 vezes para resolver esse assunto. E você deverá acender velinhas coloridas, domingo, uma de cada cor azul, rosa e branca, para Cosme e Damião, para abrir teu caminho. Tá? Vamos fazer mais uma simpatia, que é legal, eu acho sensacional, no dia de São Pedro. Tá? Lápis e papel na mão. Pegaram uma chave, a chave da casa, manda fazer uma cópia dessa chave de casa. Você que ainda não tem casa, você que quer comprar uma casinha nova, é para ele que nós vamos pedir. Você vai pegar um copinho, qualquer copinho, tá? Pode ser velho. Com água e mel. Então, a gente vai colocar água e mel. E a gente vai colocar dentro desse copinho, a chavinha da casa que vocês têm e o pedido embaixo do copo. É que com esta chave, seja aberto nos caminhos para que eu tenha minha casa própria. Ou para que eu troque de casa. E deixa o pedidinho embaixo desse copinho com água, mel e a chavinha da tua casa. E vai rezar o quê? Eu já expliquei. Doze vezes o Pai Nosso e deixa lá no oráculo por trinta dias. Depois de trinta dias, você já joga a aguinha fora. Pega essa chavinha e coloca de novo no chaveiro. Você vai ver que rapidinho você vai comprar a tua casa nova. Tá? Outra simpatia que eu acho sensacional para quem quer comprar a casa. Dia 29, você pega de novo. É outra simpatia, tá, gente? A chavinha da entrada da tua casa. Põe-a nas suas mãos. Dia 29. Põe-a nas suas mãos. Ore doze vezes o Pai Nosso. Enrola ela num paninho branco. Qualquer paninho, tá? Ou papelzinho branco. E coloque no dia 29 embaixo do seu travesseiro. Deixa ela lá quietinha do dia 29 para o dia 30. Depois você vai pegar essa velhinha, essa chavinha que vai estar sacramentada, né? Lógico. Quem cuidou dela foi São Pedro. E você vai colocar na fechadura da sua casa. Você vai ver como você vai conseguir a sua casa rapidamente. Não devemos esquecer que São Pedro tem doze ministros que o acompanham. Por isso que São Pedro é o dono da justiça. E que se você tiver uma injustiça muito grande na tua vida, é com ele mesmo que você vai pedir a justiça. Aproveita, gente. Dia 29. Doze vezes o Pai Nosso. São Pedro tinha o nome de Kepa, é K-E-P-H-A. Kepa era o nome hebraico que Jesus deu a ele. É legal de vocês saberem também. Então é assim, é um mês que eu acho bárbaro, bárbaro para a gente poder trabalhar e pedir, né? Acender vela para esses santinhos, pedir para esses santinhos a nossa libertação, agradecer por eles estarem esse mês de junho na Terra, né? Por exemplo, já que é o mês de Cosme e Damião, é um mês destinado a Cosme e Damião e do Um, por que não todo domingo fazer um bolo, todo domingo distribuir bolo para as pessoas, todo domingo dar groselha para o povo, faz uma festa de groselha cocada, doce de leite e vai distribuindo, e vai comendo também, todo domingo. Já que esse mês é destinado a esses santinhos, por que a gente não vai agradar? E quem não quer, especialmente quem quer engravidar, né? Quer engravidar, aproveita, rapaz. Esses domingos agora, todos esses domingos aqui, eu vou achar sensacional você fazer bolo, pipoca, quentão, e dá, e vai dando para o povo. Guaraná, groselha, eles adoram cocada, né? Quer agradar a Cosme e Damião, é cocada. Agora eu quero conversar com vocês a respeito da nossa palestra, dia 28 agora, de junho. Você que está me ouvindo, olha, você pode morar longe, não tem importância. Você vai assistir essa palestra online pela internet. Você não precisa estar aqui junto comigo. Você pode estar na sua casa lá em outro lugar, lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, fora do Brasil. É só você adquirir a palestra, comprar o ingresso, que você vai receber um código e toda a sua família pode assistir. Então é assim. A nossa palestra do dia 28 de junho, aqui na Avenida Paulista, 1776, vai estar falando sobre mediunidade. O que é mediunidade? Todos nós somos médiums? Sim, todos nós somos médiums. Mas eu sou médium ostensiva, dona Márcia, ou não? E o que é médium ostensivo? É aquele que precisa trabalhar. Porque se não trabalha, fica cheio de problemas espirituais. E como é que eu posso trabalhar, dona Márcia, se eu tenho medo? Será que eu sou médium de terreiro ou de mesa branca? Meu Deus do céu, eu sou médium e nem conheço o meu mentor? Eu não entendo um negócio desse. Tem gente que está em tantos anos em centro e nunca teve contato com o mentor. Então, nessa palestra, a gente vai ver que tipo de médium vocês são, como é a mediunidade, se realmente tem que trabalhar. As pessoas de Libra, Peixes, Virgem e Capricórnio, pode esquecer, pode fazer essa palestra porque vocês já são, não tem discussão. Virgem, Capricórnio, Peixes e Libra, não tem discussão. Então, são médiums. Essa palestra também a gente vai estar explicando. Afinal de contas, num exercício, a gente vai fazer um exercício e não vai depender de mim, e sim de vocês, da sua entrega a esse exercício, para que você veja durante o exercício o seu mentor. Tem gente que é muito bonitinho, tem gente que vê a carinha dele, olha que graça. Então, você de casa vai fazer também junto com a gente o exercício. Às vezes, ele vai chegar e falar assim, meu nome é Arthur, ou você vai ver a carinha dele. Anote no papel. Depois, segundo bloco, todo mundo pode trazer, quer dizer, todo pessoal pode trazer, inclusive os de casa, pode mandar, vai ter que mandar uma semana antes, o nome de até três pessoas mortas ou desencarnadas da tua família. Isso vai para uma mesa e durante duas horas eu vou tentar contato. É a parte mais emocionante. Vamos tentar contato com o seu ente querido. Depois, isso o pessoal de casa também pode mandar os nomes, tá? Depois, no terceiro bloco, a energização com a equipe médica do doutor Bezerra de Menezes. Tá? Então, o pessoal de casa vai colocar aguinha, vai escutar a ave maria, vai rezar, que enquanto a gente está abençoando desse lado, eles estão recebendo a benção do lado de lá. É muito legal. Então, você que tem insônia, você que tem queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, sudorese, dores nas costas, dores no corpo, vômito, diarreia do nada, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Pode ser mediunidade. Eu espero todo mundo. É lógico que a minha palestra, eu falar de mim, né, gente? Mas ela é muito alegre, eu sou uma pessoa alegre. Então, é uma palestra leve, né? Não é papo cabeça, não. Uma palestra leve, desmistificando, inclusive, a papagaiada da espiritualidade. As coisas... Oi, eu sou médio. E daí que você é médio? Todo mundo é. Oi, Márcia, sabe? Ai, como é que eu faço para sobreviver a isso? Lá nós vamos aprender. E o pessoal de longe, de qualquer estado que esteja me ouvindo agora, adquira também o seu ingresso, que você vai assistir pela internet, em tempo real. Então, telefone 3711-0180 ou www.márciafernandes.com.br, tá? Eu acho que... Deixa eu dar mais uma simpatia que o ano passado eu dei. Lápis e papel na mão, meninas. Eu acho que dá certo, tá? É de Santo Antônio. É para a mulherada que quer casar, né? Então, vamos lá. Você vai pegar um prato fundo branco, não precisa ser virgem. Que dia? Bom, Santo Antônio é no dia 13 e nós vamos fazer no dia 12 à noite, tá? Então, você pega lá um prato fundo, prato fundo, qualquer prato, tá? Você vai pegar uma clara de ovo. Não é para bater a clara, não. Põe no prato. É para segurar o prato na mão e vai pedir para que Santo Antônio te mostre o nome do seu amado ou pelo menos a inicial do seu amado no prato. Muito bem. Este prato do dia 12, você vai colocar perto de uma planta. Se você tiver uma figueira, eu vou ficar muito feliz. Se não tiver, minha filha, pode ser samambaia, fruta... Qualquer planta, fruta e eu, samambaia, comigo, ninguém pode qualquer planta. Você vai colocar do lado de uma planta. Se você tiver... Ah, mas eu moro em apartamento. Tá bom. Você pega na sacada lá do seu apartamento, você coloca a planta e o prato do lado. Isso tem que ser no dia 12 à noite. No dia 13 de manhã, e logicamente que vocês vão orar 12 vezes o Pai Nosso de novo na hora que colocar o pratinho do lado da planta. No dia seguinte de manhã, você vai olhar bem olhado no prato, vai estar letra D, letra A, letra J. Você vai falar, meu Deus, que delícia. Então, vai ser o meu namorado com essa letra? Aham. Santo Antônio vai te mostrar. Gostaram dessa? Eu também gosto. Eu acho um máximo. Eu acho que essas coisinhas desses santinhos são tão fortes que a cabala deles é tão forte que é sensacional. Para o pessoal que quer engravidar, preste atenção. Aproveitar que Cosme e Damião vão estar na toda esse mês. Vamos lá? Então, é assim. Especialmente para quem já teve dois abortos espontâneos. As pessoas, às vezes, têm um aborto, dois abortos, três abortos espontâneos. Então, vamos aproveitar. Mês de junho. E vamos lá! Pegue uma bananeira. Vai para o pé de uma bananeira. Domingo, tá, gente? Sai à procura de uma bananeira. Nos pés da bananeira, você vai colocar uma roupinha de bebê. Bem bonitinha. Amarelinha, de preferência. Três cocadas. Três copinhos de guaraná. Três pirulitos. Uma bonequinha de plástico. E um carrinho de plástico. Vai deixar lá nos pés da bananeira. Pedindo para que Cosme, Damião e Domun tragam o seu bebê. E para que tenha saúde. E para que vocês não tenham problema de aborto espontâneo. É sensacional. Vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Tudo que eu falo de simpatia tem um porquê. Tá? Então, bananeira. Para que bananeira? Não dá para eu explicar tudo. Mas existe um bicho horrível chamado abicu que mata a criança. E mãe que perdeu o filho duas vezes ela pode estar com essa porcaria desse abicu. Aí a gente vai na bananeira e enfeita lá com um monte de coisa e esse abicu vai embora. Porque ele vai ficar feliz e tchau. Tá? Então, as minhas simpatias não são assim Ah, o Yamar se inventou. Eu não invento não, hein? Sorte. Sorte. De quem fizer a simpatia das duas taças de Santo Antônio. A taça vermelha que eu falo. A taça vermelha e a taça incolor destinada a Santo Antônio. Que eu passei agora para que faça. É o mês todo. Por quê? Pode fazer o mês todo. Porque é preparado para isso. Tem o porquê disso. Amarrar com treze nós. Sabe, gente? É tudo certinho. Então, a minha simpatia não é porque eu quero. E sim porque ela é real. E porque ela com certeza é feita com bastante como é que eu posso dizer? Meus rituais feitos com bastante fé. duvido que não ajudem. Tá? Vamos atender um ouvinte? Pedro. Alô. Oi, Márcia. Boa tarde. Oi, quem é? Boa tarde. Meu nome é Viviane Márcia. Muito prazer em falar com você. Oi, Viviane. O quê? É Viviane Maria Gomes de Lima. Hum. Minha data de nascimento é 21 de 8 de 79. Hum. É, eu tô com um problema muito grave, assim, com o meu noivo. É, você já leu um Instagram meu? Eu já comprei o ritual de inveja, já fiz. Só que a gente continua brigando. Meu casamento tá marcado pra 24 de outubro desse ano. Oh, meu Deus. E, assim, ele briga muito comigo. Assim, eu queria saber se ele realmente tem uma ligação comigo, se eu devo esquecer. Nesse momento, assim, a gente tá separada. Ele jogou a aliança fora, sábado. Como? É, ele jogou. Ele tá com ciúmes, assim, do nada. Minha sobra perturba muito a gente, assim. É complicado. Você quer que eu passe o nome dele? Nossa, eu tô arrasada. Eu tô arrasada olhando aqui. Ai, Marcia. 24 do 10, sabe quem é que vai estar no comando? É Nossa Senhora Aparecida. Entra lá. Você já sabe os meus rituais. Já faz um ritual. Eu vi que vai estar todos os anjos de novo também na Terra, né? Pois é. E é o dia de Nossa Senhora Aparecida também. Então, eu fiz a cabala aqui de Nossa Senhora Aparecida. Agrada a Nossa Senhora Aparecida, tá? Pega lá e tem lá como ancorar. Você que gosta, faz o ancoramento dela. Dá o nome do rapaz. É Carlos Eduardo de Souza. 16 do 3 de 81. Que coisa. Ele tem um amor por você, né? Ele te ama, gente. Mas, Marcia, a gente... Olha, 11 anos juntos. 7 separações. A gente voltou. A gente comprou apartamento. Só que assim, tem muita... Eu não sei mais o que fazer. Você falou certinho. O que eu falo, ele vira contra mim. Parece uma guerra. Nós somos espíritas, né? É. Você sabe... Você sabe muito bem que o que acontece com esse garoto é que ele tem as almas em cima dele, tá? Ele é filho das almas. Então, assim, ou cuida, ou cuida, ou ele vai estar perturbado a vida inteira. Então, vamos fazer um curso de reiki, Viviane. Pelo amor que vocês têm em Deus. Vamos fazer esse... Olha, no meu site tem lá como a gente agradar as almas. Se não tiver, você liga no 3711-0180. Entrega esse menino para as almas benditas para resolver isso. Porque eu vejo casamento, tá, gente? É um pecado isso. Mais um ouvinte. Alô? Alô? Quem é? É Francisca Lúcia? Não entendi. Francisca Lúcia? Qual a sua data? Desde o 9 de 1974. Pergunta? Eu queria saber sobre uma vaga para a gente de saúde no UBS. Eu vou fazer a prova quarta-feira. Você vai fazer uma prova quarta-feira? É, para uma única vaga para a gente comunitário daqui do UBS, perto da minha casa. Na boa. Está muito difícil, tá? Na boa, eu não estou vendo você passar, não. Mas, em todo caso, faço jejum espiritual. Hoje, amanhã e depois. Isso está no meu site, tá? Um beijinho para você. Mais um. Oi, Márcia. Oi, quem é? É a Fabiana, Márcia. Márcia, feliz aniversário atrasado. Obrigada. Estou de Taurina também, 17 de 5 de 1974. Nome completo? Fabiana Baltuzar e Nacamine. Você já me conhece, Márcia. Qual a sua pergunta? Márcia, meu marido veio do Japão. Ele vai voltar. Ele voltou. Você falou que ele voltava, ele chegou. E agora, ele quer voltar e quer levar a gente de tudo. Ele vai primeiro. Eu quero saber, Márcia, se eu vou com ele e as crianças depois e se eu vou conseguir alugar a minha casa. Como fica a minha casa? Não, você vai com ele, as crianças vão depois e você já põe para alugar a tua casa que você vai conseguir rapidinho. Meu Deus, Márcia. Vai dar tudo certo. Vai, vai passear. Um beijo para você. Mais um ouvinte. Alô? Alô, quem é? Oi, Márcia, Simone, tudo bem? Oi, Simone. Simone do quê? Simone de Moraes Pinto. Eu não entendi o último nome. Simone de Moraes Pinto. Data? 28 do 6 do 77. Qual a sua pergunta, Márcia? Márcia, é assim, eu estou em casa porque eu sofri um acidente assim na minha perna, né? No meu tornozelo. E, assim, eu coloquei uma pessoa para ficar no meu lugar que é até enteada minha, né? Só que ela está me perturbando muito querendo que eu fale para os meus patrões para ver se ela não pode ficar lá, sabe? E isso está me deixando muito chateada porque eu deixei ela lá só até eu voltar, Márcia. E ela está, assim, sabe? Achando que eles vão ficar com ela e ela está pressionando querendo que eu fale. Eu não quero fazer isso porque ela... Você simplesmente vai dizer que não para essa invejosa e vai tomar banho de sabonete de capim-limão que está tão barato hoje e vai querer a pulseirinha vermelha para você colocar no seu braço do lado esquerdo que você vai ganhar de amuleto. Por quê? Pelo amor de Deus, né? Manda essa menina passear, gente. Aí que está. Tem gente que você quer ajudar mas a pessoa é tão invejosa olha que coisa triste o que está acontecendo com a Simone. Ela botou a menina lá para trabalhar agora a menina é que é o lugar dela. Ah, pô, diabo, que eu os carregue, gente. Aí falam que a gente é ruim. Não dá, não dá. A gente tem que olhar. Nós temos que ter a mente quântica. O que é a mente quântica? Acreditar em nós. Nunca falarmos não e sempre sim, sim. Sou grato a Deus por minhas riquezas sou grato a Deus pelo emprego que eu já vou ter estou satisfeita com meu marido minha saúde está ótima essa é a mente quântica que está tão na moda o povo falar. Vocês chamam aí puro, né? Tenho muito dinheiro a minha saúde é maravilhosa maravilhosa aquele que muito tem lhe será dado isso é um negócio sério você vai falar mas já tem muito por que ele será dado? Porque aquele que muito tem já está próspero e vai ter muito mais aquele que nada tem ou ele muda o pensamento dele ele vai acabar pobre e miserável então tudo a gente tem que parar para pensar a nossa mente é um imã nós atraímos naquilo que a gente acredita eu estou tão afiada nesse negócio de atrair o que eu acredito eu pensei numa pessoa ela está pensando em mim ela me liga eu virei a página eu quero fazer um programa assim, assim o programa cai na minha mão é impressionante então a sincronicidade mental que é pura física quântica existe vocês tem que usar o nosso pensamento é uma corrente elétrica que vai atrair para nós tudo aquilo que a gente desejar fartura interior vai ter quem tem fartura interior vai ter fartura exterior deixa eu ler um negocinho para vocês que eu recebi aqui que eu achei tão bonitinho aí todo mundo fala ai Marcia mentira não, é certeza olha a dor faz você mais forte o medo faz você mais corajoso e a paciência faz você mais sábio então se você estiver passando agora por alguma dor pode ter certeza que saindo dessa você sai mais forte se você está passando agora com medo medo de alguma coisa Deus está te dando a sabedoria para que você seja o que? corajoso enfrenta o medo meu Deus do céu e a paciência que é um trem que eu estou tentando atento mas agora já estou agora já estou paciente a paciência faz da gente um sábio às vezes eu quero falar eu quero falar alguma coisa na cara de uma pessoa imagina nunca mais eu guardo bem minha língua para que eu não possa maldizer ninguém vamos atender mais um ouvinte alô alô Márcia Oi, quem é? É a Francisca mas a pergunta é para o meu marido? Nome dele é José Geraldo de Abreu José Geraldo de Abreu de Abreu data do José? É dia 24 do 10 de 1963 pergunta ele vai passar na perícia que ele sofreu um acidente dia 18 agora de junho será que vai demorar ele receber? Quanto tempo ele sofreu um acidente? é, ele sofreu um acidente dia 14 de março e fez cirurgia colocou pino na coluna e tudo e recebeu alto dia 30 e agora em junho ele vai passar na perícia? É dia 18 agora de junho ele demora mais uns 40 dias mas ele vai receber mais um ouvinte rapidinho gente alô Márcia Oi, quem é? Elaine do que? Elaine Cote de Andrade data Elaine 22 do 7 de 67 é problema financeiro entre eu e meu marido Eu vou olhar você, né? Tá Você tá com qual a sua profissão? Eu sou comerciante sou enfermeira e eu tô desempregada há três anos e tô com problema na justiça há três anos pra receber de uma empresa que eu trabalhei e não consigo emprego pode ser em qualquer área Tá eu vejo sim que você vai conseguir emprego mas é assim você tá cheio de inveja em cima, né filha? Tirar toda essa invejaiada de cima de vocês dois e você emprego pra mim vai demorar ainda quatro meses infelizmente e receber não vejo receber esse dinheirão que estão te devendo Olha que triste faço o Salmo 90 né? Com fé, né? Bom olha a oferta de hoje vocês vão comprar as duas quem quer casar as duas taças de de champanhe que não é champanhe é vela, né? As duas taças de champanhe eu não sei o preço não é só ligar lá pra fazer a simpatia de São João de Santo Antônio Bárbaro duvido que em 13 meses você não vai ter seu marido tá? E quem quiser hoje dois sabonetes anti-inveja que eu acho que todo mundo tem que ter de 40 por 30 e ainda você escolhe o seu amuleto ou um tercinho ou a pulseira de pimenta fica a teu critério o tercinho pra homem, né? e a pulseirinha pra mulher então dois sabonetes capim-limão de 40 por 30 Bárbaro, né gente? e eu quero que vocês todos comprem você, pessoal do Brasil inteiro adquira os seus ingressos pra palestra online ao vivo e a gente vai fazer dia 28 a palestra 3711-0180 ou www.marciafernandes.com.br beijinho até quarta se Deus quiser tchau 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 Legenda Adriana Zanotto